Olha, problema de esgoto no mar, que a gente vai falar, foi o assunto hoje em Maceió. Todo mundo se chocou com aqueles vídeos que circularam ontem pelo WhatsApp do que aconteceu lá na praia de Ponta Verde. Não é novidade pra ninguém. E depois das chuvas que caíram nesse domingo, quem passou lá pela orla da Ponta Verde, pôde ver que o esgoto invadiu parte da areia da praia. Uma cena lamentável. Hoje o repórter Bruno Protássio esteve por lá. E acreditem, o problema continua. O contraste é gigantesco. Ambiente propício pra o lazer, pra o banho de mar. E uma área muito procurada pelos maceioenses e também por turistas. Principalmente nesta época do ano. Mas não é recomendado tomar banho nesta segunda-feira. Início de semana, o sol saindo, o mar extremamente convidativo. Mas isso não pode acontecer pela cena que a gente viu no último final de semana. O esgoto que transbordou e invadiu a água do mar. E segue ainda com a água acumulada nesta região. Aqui o mau cheiro é muito forte. E a água, apesar de não estar indo em direção ao mar nesse momento, segue acumulada com muita sujeira, a maré está cheia e está bem pertinho ali da praia. Esta é uma situação que requer uma atenção muito especial das autoridades da Prefeitura de Maceió. E a BRK informou que também vai trabalhar em parceria com a Prefeitura para solucionar esse problema. Em nota, ela informou que isso aconteceu por conta de ligações clandestinas que são feitas na rede de drenagem, que é de responsabilidade da Prefeitura, e que não deveria ter essa conexão de ligações de rede de esgoto. E por conta disso, este problema aconteceu. A Prefeitura informou em nota que a maior parte da água escura que foi vista é fruto do lixo jogado da água da chuva e também de ligações clandestinas de esgoto. E ainda afirmou que as instituições vão fazer uma força-tarefa para solucionar o problema. No começo da manhã desta segunda-feira, o esgoto ainda estava acumulado aqui na praia, nessa faixa de areia, e reforçando. Este ponto é um dos cartões postais da capital. Extremamente famoso, extremamente frequentado, um dos mais frequentados de Maceió e que, infelizmente, contou com esse problema ambiental que afeta a todos. Os banhistas, o meio ambiente e também os ambulantes que trabalham na faixa de areia. Aqui, o problema também não é de hoje. Em outros pontos, houve a mesma situação, na praia de Jatiuca, de Cruz das Almas, com esgoto que vai direto para o mar. Infelizmente, é algo que tem acontecido nos últimos anos. Da Ponta Verde, Bruno Protássio.